Um poroto, um porixão, e isso mais é o final Um poroto! Olha aí, dois! Em um poroto, um poroto, um poroto, porque a região Outra que me viu, veja bem, já foi atrás da igreja no meio de Porto Brasileiro Quando eu estava a sorrir na sua boca ao sentir e toda a aldeia da mãe A querer nos ver acordar e para me encorajar, ainda me lembro que eu venho Volto à morte e lhe dou até o parque chudou, até a caseta com o pé Na santa sempre a tocar, o povo todo a cantar, a caseta com o pé Não vou abraçar, nos dois sentam a ria que foi, a caseta com o pé É que amor vai cantar, com a nossa paixão, desde o lá em cima